Meu amor volta pra mim, meu amor volta pra mim, amor, amor volta pra mim, desculpe o ser assim, meu amor volta pra mim, desculpe o ser assim. A ver se não é tudo que é o amor, você tem que querer, não é você já valeu Tem coisas que acontece que me vai sofrer, o amor da vida tem que ser assim Meu amor, volta pra mim, meu amor, volta pra mim A ver se não é tudo que é o amor, você tem que querer, não é você já valeu Tem coisas que acontece que me vai sofrer, o amor da vida tem que ser assim A ver se não é tudo que é o amor, você tem que querer, não é você já valeu O amor, volta pra mim Música 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 Senhoras e senhores Música Música Eu admiro ser assim, meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim, amor, amor, volta pra mim Me desculpe, eu ser assim A Deus não é tudo, Ele é o amor Você tem que querer, mas você já valeu Meu Deus, o que acontece, quem vai sofrer Eu admiro ser assim, meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Amor, amor, volta pra mim Me desculpe, eu ser assim A Deus não é tudo, Ele é o amor Você tem que querer, mas você já valeu Meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Amor, amor, volta pra mim Me desculpe, eu ser assim A Deus não é tudo, Ele é o amor Você tem que querer, mas você já valeu Meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Amor, amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim A Deus não é tudo, Ele é o amor, volta pra mim E ou M5, a pigeráu já em devido. Minas Gerais é firma, e quando a ruptade MC... E o Ketion só muda, se cara não é só... E ou M5, o Mário e o Thiago, o Tiri e o Rison. Vem com a carinha curada, vem com a carinha curada.